Ah, meu nome, ah, meu nome, meu destino, a chara é, o destino, a chara é, o destino, a chara é, o destino. Ah, meu nome, ah, meu nome, a chara é, o destino, a chara é, o destino, Deus meourcing, eu estou lá a dissonar, oh, que Deus me A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL